Quando a promessa vem do alto, você não deve tomar decisões olhando para a terra, você deve tomar decisões olhando para o céu É noite que você vai sair daqui sapateando na presença de Deus, é noite que você vai sair daqui galgando degraus mais alto Porque o Espírito Santo de Deus vai voltar para a tua vida, você vai pisar na cabeça do diabo, porque o Espírito Santo está aqui e Ele vai encher a tua vida Quando você toma decisão olhando para a terra, a terra também se compromete de responder, mas quando você toma uma decisão olhando para o céu O céu se move em teu favor, a tua hora vai chegar, salta o grito da garganta e a glória Volta o que tu tiver de melhor na mesa, porque o que há de vir virá e não tardará Levante a tua mão, prega a tua promessa de volta, porque Deus está dizendo, é tua e ninguém vai tomar VINHAR 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 Obrigado.